O som é tão, o som é tão A gente sabe que viver é muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer é fraca e sonha e que procura A gente sabe que viver é muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer é fraca e sonha e que procura E bailarina, nós somos meninas, sempre em sintonia com a sua emoção É ver se a magia da nossa alegria abriu as cortinas do seu coração Ei dona, eu sei fazer patata frita e ninguém reclamou do meu café Eu sei que você não me acredita Mas faço até suéter de caché Ei dona, você sabe da verdade Seu filho escuta o que você lhe diz Mas se tiver um pouco de vontade Você vai me ajudar a ser feliz Seu carro é velho e sujo sua roupa sem passar Seu barco de cebola não consigo suportar Eu gosto de cereja, chocolate, fonte de mel E você gosta de caldo de cana com pastel Tenho um amor puro e verdadeiro Ele usa lambreta, é tão veloz Se passa na corrida eu perco a voz E fico desejando, oh meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Eu acordo cedo, eu levanto o peso Gosto de correr e surfar Gosto de uma festa, mas não deixo de estudar Eu sou carinhosa, muito curiosa E de tudo eu quero saber Mas se vejo um gato Eu já começo a me derreter O sorvetão Eu já te beijou O sorvetão Toma um pastelão O sorvetão Goza de mamão O sorvetão Toma um macarrão Ela engorda, ela emagrece Ela estica, ela puxa E dá um show de tanto No programa da minha gente O sorvetão Não é molida Reparei pelo mundo a canção Que falar de nós dois Quero um beijo, uma flor Outro beijo, uma flor Teu amor Era a tarde A tarde Quando o sol fugia A tarde A tarde Que você foi minha A tarde A tarde Que te dei amor Era a tarde A tarde Quando o sol fugia A tarde A tarde Que você foi minha A tarde A tarde Que te dei amor Fique o rádio Eu pra poder falar Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Não pude evitar Foi sem esperar Aconteceu E meu coração Quase foi ao chão Enlouqueceu Nem deu tempo pra tentar Me proteger Quando olhei no teu olhar Vi o amor nascer Doce tentação Pura emoção Tocar você Quase flutuar E me entregar ao seu prazer Dá vontade de ficar Pra sempre assim Te sentindo Te sentindo respirar Bem juntinho a mim Fica comigo Fica comigo Deixa tudo e vem sonhar Faz de conta que nós dois Fomos feitos só pra amar Fica comigo Ter você é bom demais Tudo que eu preciso Tudo que preciso é ficar contigo em paz Capricórnio quer mais Não pode parar Choro é seguro Vai devagar Há sempre o que buscar Fico do terra e ar Deixe o sol guiar Sol guiar Gêmeos sonhos Sonhos No coração Virgem de cinza Dos dois pés no chão Procure o lado bom De água Terra e ar Deixe o sol guiar Sol guiar Você me fez a garota mais feliz do mundo Você me fez a garota mais feliz do mundo Amo você, eu adoro você Não me deixe sofrer, volta logo pra mim Você me fez a garota mais feliz do mundo Você me fez a garota mais feliz do mundo Amo você, eu adoro você Nós somos o sonho A festa, a vez do amanhã Motivo de olhar pra você com o coração Nós somos Quem somos Vem nessa Cê sabe, eu sou sua fã Motivo de olhar pra você com o coração Baby boy, baby, bye, bye Baby boy, tchau Baby boy, baby, bye, bye Baby boy, bye O que que eu vou fazer pra você me conhecer? Fora de estação, bate um coração O que que eu vou fazer se você não pode ver? Que no fundo da canção bate um coração Voadores em nós tem um jeito forte Um desejo de voar Esse amor tem um jeito que arrisca a sorte Fazendo a gente sonhar Onde está você que não vem viver? É tão ruim ver nosso fim Dor de coração Tem remédio, não? O amor acaba assim Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvidar de mim Simplesmente não responda nada Quando algum amigo perguntar por mim Diga que eu estou apaixonada E se algum amigo duvidar de mim Simplesmente não responda nada Para pra pensar Tá na hora de saber Quem não se cuidar Acaba sem querer Para pra pensar Tá na hora de querer Quem não se cuidar Acaba sem saber Você é o sonho que eu vou ter Amanhã De manhã Você é o beijo bom da paz Que nos faz Muito mais Aquela que faltava aqui Nessa telinha Aquela que faltava aqui No coração Cada Loira Menina Eu acho que você Não é torre não Você já é um sonho Um show Um símbolo do amor O sol sai de manhã Pra ver você Acordo na cabeça Vem Brilhar Brilhar Bem mais Andar Doira Menina Eu acho que você Só é um dos meninos Você já é um sonho Um show Um símbolo do amor O sol sai de manhã Pra ver você Acorde a noite, brilha bem mais